Uma cidade cercada por descarte irregular de lixo. Não importa norte, sul, leste ou oeste, os pontos de descartes irregulares estão em todo canto de Matão. Não se tem conhecimento de informações por parte da Prefeitura ou do Departamento de Meio Ambiente que é responsável pela pasta do local permitido para descarte de entulhos de construção, móveis, galhos, lixo doméstico, lixo eletrônico, entre outros. É preciso tomar uma providência urgente. Em muitos locais a Prefeitura faz a retirada do lixo e poucos dias depois mais lixo é jogado. Mas em muitos locais o lixo e a sujeira permanecem por muito tempo. As imagens que mostraremos agora são de ouvintes do Jornal das Saudades FM e TVM Eles mandaram um vídeo e fotos junto com a reclamação. Portal Terra das Saudades. O vídeo veio com a indignação das moradoras que criticam o local. Lixo e fumaça causada pelo fogo ateado durante a noite. A gente está aqui no Matão, no Portal das Casinhas. Olha que quantidade de lixo que tem aqui, que a população está jogando. Agora jogaram fogo aqui. Olha a situação que a gente tem que aguentar. Aqui em Matão. Tem sofá, tem de tudo aqui. Tem bicho. Tem sofá aqui. Tem tudo que vocês imaginarem. Tem bicho, tem tudo aqui. A gente não está aguentando má fumaça, não. Olha, direto aqui, no Portal da Terra da Saudade, Matão. Jardim Paraíso. Próximo ao posto de saúde, nossa equipe de reportagem fez imagens do local. Uma moradora fez fotos e mandou o seu depoimento. Bom dia a todos, pessoal da Saudades FM. Eu sou moradora do Jardim Paraíso. Eu estou mandando essas fotos aí para vocês porque eu estou indignada que, além do pessoal estar atacando o lixo ali na rua, que fica bem ao lado do postinho de saúde, que eu acho um descaso. Daí a população tem que tomar mais um pouco de consciência. Não adianta o prefeito ir lá, a prefeitura ir lá e limpar se as pessoas não tiver consciência. Mas além do lixo que estão jogando aí, que vocês vão ver, tem um cachorro morto dentro de uma caixa. Isso está desde segunda-feira, que o meu esposo viu esse lixo lá, foi ver essa caixa e se deparou com o cachorro. Eu não voltei mais lá, hoje já é quarta, não voltei mais lá para ver se o cachorro ainda está lá, nessa caixa, mas eu acho assim, a população tem que tomar mais consciência. Não é assim que funcionam as coisas. Então eu quero deixar aí a minha indignação e muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos. Durante alguns dias, nossa reportagem visitou alguns pontos de descarte irregular de lixo, a grande maioria despejados pela própria população. Jardim Paraíso, um ponto de descarte no início do Distrito Industrial. O local foi cercado, mas a entrada obstruída com paletes de madeira, móveis, colchões, ou seja, não dá para entrar no local. E o descarte é feito na rua. No Jardim Buscarte, em as margens da Via Narciso Baldam, mais um ponto de descarte irregular. Móveis, colchões, lixo doméstico. Via Carlos Fernando Malzoni, que liga Matão a Mutuca, próximo ao trevo da rodovia Faria Lima. Nesse ponto irregular de descarte, o lixo aumenta a cada dia. Madeiras, sofás, TVs, calçados, roupas, vidros. Tem de tudo um pouco, o que mostra o descaso em Matão em relação ao lixo. Distrito Industrial, próximo ao bairro Portal Terra das Saudades. É, estamos de volta aqui. Mais um local de descarte irregular. Toneladas de lixo descartados de forma consciente de que aqui não é local para descarte de entulhos. Galhos de podas, móveis eletrônicos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e uma infinidade de produtos descartados. O que dá ao local um aspecto de verdadeiro lixão. Parque Novo Mundo. Vejam só, mais lixo descartado. Na estrada do Bonanza, também no Parque Novo Mundo, outro descasso de pessoas que jogam lixo em local impróprio. Nesse local, a limpeza acontece com frequência, mas a impressão de enxugar gelo nunca acaba. Uma imagem impressionante. Lixo ao lado de um parque infantil no bairro Alto. Com essa atitude, crianças e lixo se misturam. Quem descartou? Por que esse lixo permanece tantos dias nesse local? Será que só a nossa reportagem viu esse lixo? São perguntas sem respostas. Bairro Santa Marta. Mais um local de descarte irregular em que pessoas jogam de tudo. Até mesmo um sofá dentro de um córrego. Mais um jogo de limpa e suja entre Prefeitura Municipal e População. Avenida no bairro Bom Jesus. Aqui tudo se repete. Lixo e descarte irregular. Uma estrada de terra que liga o bairro Bom Jesus a via Carl Fischer. O mesmo acontece. Virou um ponto de descarte e mais um ponto do descaso. A maioria das pessoas que descartam nesses locais tem a mesma resposta. Quando são indagados. Eu não sei qual local eu posso jogar. Não queremos, como essa matéria, encontrar um ou mais culpados. Queremos alertar os órgãos competentes e a população que caso o problema não seja resolvido, ele vai se agravar. É preciso uma política em que a Prefeitura e a população se entendam para só assim termos uma cidade com menos lixo e mais limpa. Mas uma pergunta não quer se calar. Afinal, quais são os pontos de descarte de lixos, entulhos, produtos eletrônicos e outros produtos? Com a resposta, o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Matão.